Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Se algo existe Dou como o fim do Pra não chorar Cantando vou O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste vivo sorrindo Embora triste vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste vivo sorrindo Um amor se vai Logo o outro vim logo o outro vem Tem um novo amor Tem um novo amor A raiz de um também O amor se vai Não adianta lamentar a tua vida Não adianta vir chorar teu dessabor Por bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Não quero nada de lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor O meu amor se vai Novo mundo vem Tenho um novo amor Arranja um novo meio Não adianta lamentar a tua vida Não adianta lamentar a tua vida Tô bem que sabes que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Não quero nada de lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Não adianta lamentar a tua vida Um amor se vai Um amor muito bem Adeus querida amorzinho do meu peito Não tenho jeito de dizer que já sofri A tua sombra me tortura dia e noite É algo estranho que na vida eu nunca vi Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Pra que chorar neste lamento angustioso Meu coração ainda espera por você Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Passando o tempo O meu coração esquece Não quero nunca mais pensar que te amei Busque em outro que em mim não encontraste Não te arrependa Não te arrependa porque não te aceitarei A vaidade é que derrota o teu futuro É a maldade que destrói o teu amor Pelas calçadas quero ver você rolando E implorando um pouco do meu amor Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Só meu amor Adeus Mas para não chorar Realmente a minha saudade É em fim É em fim da seu moço É sim Vou sofrendo a realidade Desta vida em que tudo tem fim Eu amei Fui amado Afinal Fiquei só nesta vida cruel Porque o Criador fiz assim E levou meu amor lá pro céu Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade O meu canto é um panto de dor Que saudade 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 do meu grande amor Realmente a minha saudade É em fim da seu moço É sim Vou sofrendo a realidade Desta vida em que tudo tem fim Eu amei Fui amado Afinal Fiquei só nesta vida cruel Porque o Criador fiz assim E levou meu amor lá pro céu Que saudade Que saudade Que saudade Do meu canto é um pranto de dor Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade do meu grande amor Lala 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 Eu necessito o amor De ter você comigo É uma necessidade Eu digo Eu necessito o amor E devo lhe dizer A vida sem você Não tem razão de ser Viver como vivemos Está nos separando Ficando nossas vidas Cada vez mais distante Preciso lhe falar Só peço um instante Eu necessito o amor Um minuto é o bastante Eu necessito o amor Viver como vivemos Está nos separando Ficando o amor Cada vez mais distante Cada vez mais distante Você é tudo o que eu queria Meu amor Meu amor Minha alegria A razão do meu viver Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico triste em vê-la em vê-la em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Fico triste em vê-la em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa Vem Marisa me consolar Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Meu bem não adianta chorar Pedir também não vai resolver Eu não vou lhe aceitar só porque Terminei de vez com você Um dia tem juntinho de mim A mim você jurou ser fiel Mas a jura se quebrou e enfim Minha vida foi cruel Você me deixou tão sozinho a chorar Triste foi o meu viver Eu que carinho e amor fui lhe dar Vivo no mundo a sofrer Hoje você quer voltar mas porém Jamais eu quero lhe ver Você me deixou tão sozinho a chorar Triste foi o meu viver Eu que carinho e amor fui lhe dar Vivo no mundo a sofrer Hoje você quer voltar mas porém Jamais eu quero lhe ver 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 Quando brigas comigo Eu não me aborreço E saio por aí Procuro um amigo Pra mudar de assunto E me distrair Embora eu fique um pouco zangado Procuro esquecer Pois melhor que ninguém Eu sei que no fundo Você me quer bem Entendo o motivo Porém eu condeno O seu modo de agir Ciúme e paixão Demasiado Vem nos destruir Mas como existe Um belo ditado Se um não quiser dois não vão se atracar E assim vou seguindo Cantando e sorrindo Sem nada ligar Pra que brigar meu bem Se o meu amor é todo seu Deixa o ciúme vem Sonhar nos braços meus Pra que brigar meu bem Se o meu amor é todo seu Deixe o meu amor é todo seu Entendo o motivo, porém eu condeno o seu modo de agir Ciúme e paixão, demasiado, vem nos destruir Mas como existe um velho ditado Se um não quiser, dois não vão se atracar E assim vou seguindo, cantando, sorrindo, sem nada ligar Pra que brigar, meu bem, se o meu amor é todo seu Deixa o ciúme bem, sonhar nos braços meus Pra que brigar, meu bem, se o meu amor é todo seu Estou amando você Sinto você toda em mim Nos lábios seus vou morrer Morrer de amar tanto assim Cada minuto que passa Sinto que o fim vai chegar Deixe eu gostar Cada minuto que passa Sinto que o fim vai chegar Deixe eu gostar Deixe eu gostar mais um pouco Pode depois me deixar Eu vou ficar na saudade Curtindo a poça maior Mas você tem que voltar O meu amor é melhor 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 Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei, mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Quando deito é que penso na vida Surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado Eu sinto que errei, mas que não fui culpado O relógio marcando as horas Eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora Ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa Já não interessa Eu prefiro desistir Tanta coisa entre nós acontece Tanta coisa que me entristece Por momentos pensei Por momentos pensei Que o amor entre nós Não pudesse existir Você vive uma vida distante Onde o luxo e a riqueza é constante Eu mendigo o momento Em que eu possa te olhar Simplesmente sorrir Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possa pensar O que eu quero é apenas uma chance na vida Para o amor te entregar Não me importa o que eu quero é apenas uma chance na vida Para o amor te entregar Todos dizem que eu perco a esperança Pois você nem me trago a esperança Pois você nem me traz na lembrança Não me importa o que eu quero é apenas uma chance na vida Para o amor te entregar Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar O que eu quero é apenas uma chance na vida Para o amor te entregar Não me importa o que eu quero é apenas uma chance na vida Não me importa o que eu quero é apenas uma chance na vida Não me importa o que eu quero é apenas uma chance na vida Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Com outro alguém Entrei Entrei pela porta da sala Ela chegou Pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Cheguei cedo quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Com outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você tá sofrendo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Iveque Sangalo chegando E saia bem curta Meu Deus que loucura Sangue e Júnior curtindo o som da ternura Jorge Aragão tomando seu leite Tá tudo beleza Olha o Zeca chegando Agora querendo cerveja Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Vem balançar É o som da jovem guarda Vem cantar comigo Vem chegando os amigos Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar Vem dançar Vem balançar É o som da jovem guarda Vem dançar comigo Alexandre, fundo de quintal, exalta samba Alcione, Levio, Emílio, só tem gente mamba KLB de Javan Aça negra também está Hoje vou beber a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer A mulher que eu mais amava Que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela está no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela está no Brasil Hoje vou meter a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer Pra esquecer A mulher que eu mais amava Que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja 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 Toca a vida pra frente Pinchindo não sofrer Mas o peito dormente Espero um bem querer Sei que não será surpresa Se o futuro me entrou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal